Olha aí pessoal, pequeno agricultor, arrancando mandioca. Agora ele tá tirando mais. Pode tirar de qualquer jeito, a gente vai fazer ela hoje mesmo. Tá bom? É. Ih, que eu tô lendo a mandioca. É uma macaxeira? Não. Você vai cortar essa, né? Com essa pazinha, tem que ser coenchada, né? Mas enfim, é uma criança, gente. É uma criança de 11 anos, né Igor? 11 anos, tá aprendendo. Gosta de roça, gosta de plantar. Olha os arroz que ele plantou, olha ali. Olha o coelho. Agora ele tá com o caramandioca. Tem duas aqui, ó. Duas? Não quer cavar com a enxada aí? Volta aí. Não, aqui ó. Tá tirando já? Opa. Tira essa terra aí de volta aí. Opa. Ai, não joga de mim não. Ei, a minhoca. Vamos pescar. Não pode pescar. Nós estamos na piracena. Não podemos pescar mais. Pelo menos no rio não pode mais. No rio Paraná não pode. Olha lá, tá que tá? Tô soltando. Tô soltando. Tô soltando. Tá pirando. Se ela tá pra baixo ou não. Você sabe por que que ela tá pra baixo? Não. Porque essa mandioca aí foi enterrada a maniva dela em pé. Quando você enterra ela em pé, ela vai pra baixo. Isso aí era só pra explorar um pé de tomate, se não me engano. A gente enterrou em pé. Aí, ó. Aí, acabou dando mandioca. Aí, ó. Uma bela dá uma mandioca. Tioca amarela. Opa. Quebrou. Mas tá tudo bem. Mais uma. Deixa eu ver se é amarela mesmo. É amarela sim. Tem mais uma, mas ó. Eu já cortei ela. E agora? Não tem problema não. Pode tirar ela assim. É que eu rasguei ela. Não tem problema. Tira ela assim. Pode tirar. Isso daqui é fácil. Nós vamos fazer nhoque de mandioca. Vamos fazer coxinha de mandioca. Purê de mandioca. Mandioca frita. Vai ser tudo de mandioca. Ai, ai, ai. Esse é agricultor, gente. Olha como ele que arranca. E ele consegue. Pode bater aí com a pazinha mesmo. Não tem problema. Pode bater com força. Pode bater com força. Certo seria uma faca, gente. Mas... Ele quer fazer assim. Vai assim. Pode bater com força. Ela sai. Vai. Não tem problema com força não. Não tem problema com força não. Não é? Vai. Bate mais. Ah, deixa. É que essa parte de cima é mais dura aí. É assim mesmo. O menino está fazendo muito esforço, pessoal. Ele está sofrendo. Olha a mão dele que suja. Só um tatu. Está parecendo um tatuzão. Vamos lá, tatuzão. Aê. Opa, cortou. Está conseguindo. Quebrou? Não tem problema. Puxa para cima. Não dá? Puxar não é bom não. Quebrar. Vai quebrar. Ele quer tirar a mandioca. Perfeito. Ele não quer quebrar. E assim ele joga a terra na gente. Vamos lá. Achei ela para cá. Ai, a mandioca foi lá para o Japão. Ai, Deus. Vamos lá, Igor. Opa, quebrou? Não consegui tirar ela inteira, gente. Olha, quebrou. Mas tudo bem. Faz parte. Ele está aprendendo, né, Igor? Eu vou arracar outro pedaço. O certo seria arracar o pé, né, Igor? Mas a avó não deixou? Eu vou cair. Tem muita mandioca aí ainda. Entendeu? Tenta balançar o pé para você ver. Como tem mandioca aí. Balança. Balança o pé. Olha lá, gente. Só para você ver como que está cheio de mandioca ainda prendendo. Agora vamos devolver. Agora tampa que vai dar mais. Certo? É isso aí. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima do menino arrancando mandioca. Dá tchau aí para o pessoal. Tchau. Caçou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.